Ah não, agora A pele queimada É seceta e água Na flor do nariz Que a pele vai agudir Luz a macutina Que faz seguir Ao som e de gravata Meu cancho de taipa E o mesmo é revir O gado canta Eu levanto Sempre me encanto Com aceração Ali contempo As olhinhas que pousam E caminham lá no mangueirão Os passarinhos cantando Ganhaço, bicando Da roupa do rolar Joga o milho Das galinhas Sossume a sultinha De olhar no chão Música Quai, seu app de vídeos curtos Joga o milho Joga o milho